Muito obrigado pastor pelo carinho, pela oportunidade e realmente essa igreja é muito especial. Muitos de vocês com certeza não me conhecem, mas muitos também nos conhecem e foram pessoas muito importantes. Eu não vou nominar porque senão vou esquecer de alguns e não é muito justo, mas pessoas muito especiais na nossa vida. Eu fico feliz que por exemplo o Paulinho Groschowsky desde os 12 anos foi lá no acampamento em Castro, agora coitadinho já está velho, mas ainda continua aqui, firme na igreja meu amigo e tantos outros. Um dos membros dessa igreja e foi quem também está cooperando, colaborando para que eu pudesse fazer esse tour de mais ou menos 27 igrejas para ter uma palavra de gratidão. A minha palavra é, eu denominei esse ano o ano da gratidão. decorei Filipenses e uma das coisas que Filipenses fala é alegria, mas também gratidão. A minha esposa estava lendo um livro e ela falou assim, quando você é grato, você não tem tempo para reclamar. Logo, você vive uma vida muito mais feliz, muito mais saudável. Então, eu de coração agradeço os irmãos pelo carinho, pelo amor, pelas orações que nós podemos desfrutar. Muito obrigado mesmo. A segunda coisa que eu quero desafiar os irmãos, eu tenho, depois de ouvir uma reportagem de Tony Ramos, que decorava grandes textos, eu falei, por que não decorar livros da Bíblia? Você e eu temos capacidade para decorar pelo menos 50 vezes a Bíblia. Se você é novo, eu não, muitos aqui também não, mas se eu começar, se você começar a decorar jovem a Bíblia, em 45 anos você decora a Bíblia, decorando dois versículos por dia. É capaz, não é impossível, porque Deus não fez ninguém incapaz. Ninguém pode dizer assim, não, eu não consigo. Mentira. Consegue sim. Tem que ter perseverança e disciplina. E o meu desafio para essa igreja é para os líderes da célula, são 800 e tantas células a Bíblia tem 1186 capítulos, então no ano que vem as células dessa igreja decorarem a Bíblia toda. Uma igreja lá nos Estados Unidos fez isso. Vocês são perfeitamente capazes para memorizar toda a Bíblia. E eu gostaria que vocês fizessem então uma festa na semana da Bíblia, reunindo todas as coenonias e uma compartilha com a outra em meia hora, 40 minutos, vocês vão falar toda a Bíblia e aí poder, inclusive, tomar um lanche gostoso juntos, ter uma comião gostosa. Topam esse desafio ou não? Não me diga que não consegue, que é mentira, hein? Um velhinho lá no condomínio falou, eu não consigo. Eu falei, você consegue, velho. Fiz ele decorar Filemão, era para ser para o ano todo, decorou em seis meses. Falei, consegue ou não consegue? Agora ele está decorando Judas, é um pouquinho mais difícil. Eu também decorei Filemão e estou decorando Judas. Esse é o segundo desafio, fazer com que a palavra de Deus, porque é a única coisa palpável que você tem de Deus na sua mão. E ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que espada, alguma de dois, como de alma e espírito, juntos e medulas, e discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ela é eterna, ela é permanente, né? Ela é eterna, ela é viva. Então, ela fazendo parte de você, é a forma pela qual o Espírito Santo trabalha no nosso coração, na nossa vida, para matar esse animal que o... o Pascual falou, que é um animal terrível, né? Que eu estou com ele ainda, mas estou tentando matar. Quando eu vejo João Batista, quando eu vi o Jesus, né? Ele falou assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Importa que ele cresça e eu diminua. Eu preciso, para matar esse animal, diminuir cada vez mais. Tem um outro versículo lá em Gálatas, que fala assim, Se você pensa que é alguma coisa não sendo nada, assim mesmo você se engana. E às vezes a gente acha que é alguma coisa, né? É nada, né? Deus é quem é o Senhor, o Criador de todas as coisas. Terceira coisa, na pandemia eu aceitei um desafio que eu senti da parte de Deus, para que orassem. E eu tenho uma lista de dentro para fora, ou seja, da minha família para o restante do país. Aqui em Curitiba tem muita gente que eu oro, não digo todo dia, porque às vezes estou viajando e não tenho condições. Mas sempre que eu oro 80%, pelo menos do ano, eu oro por mais ou menos 600 pessoas. Normalmente falando, é bom para combater o alemão também, porque eu sou descendente de alemão. O tal do Alzheimer, né? Eu não quero isso aí para mim não. Mas, é muito bom exercitar a mente, que é um músculo. Eu não entendo nada de medicina, mas o médico deve saber isso. É um músculo que você se exercitar e ele funciona. Tá bom? Que Deus abençoe essa igreja. Eu só quero rapidamente compartilhar algumas coisinhas no livro de Daniel. É um livro precioso, né? Muito precioso. É fantástico. Mas ele começa com o rei Nabucodonosor tomando, né? Dominando a nação israelita. Toma Jerusalém. E aí, naquela conquista, ele resolve convocar vários jovens, né? Inclusive quatro. Daniel, Ananias, Misael e Zacar. É isso aí. Deixa eu ver aí. Tá vendo? Essa velha arada. Ananias, Misael e Azarias. Então, esses jovens, os pagãos e esses judeus, eram para que fossem interados em toda a cultura. E depois de três anos, eles teriam que fazer uma prova oral diante do rei. E esses quatro jovens, porque a vida é feita de decisões. Existem decisões muito importantes. A mais importante de todas é aceitar Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Eu acho que a segunda decisão é o casamento. A terceira decisão, né? A tão importante quanto todas as outras, né? Mas é o que é que você vai fazer com a sua vida. A quem de fato e de verdade você quer servir. E esses jovens, adolescentes, Daniel tinha em torno de 17 anos, resolveram. Eles devem ter feito uma reunião antes de se apresentarem ao rei. Fizeram uma reunião e vão falar assim, o que nós queremos lá naquele império, lá naquele reino? E eu creio que eles decidiram fazer diferença. E fizeram. Assim como você e eu, temos que decidir na nossa vida fazer diferença. Nós estamos contra a correnteza. O peixe morto é que vai a favor da correnteza, não. Mas o peixe vivo vai sempre contra. E nós somos filhos de Deus. Temos o Espírito Santo, que não é um espírito de covardia, mas de poder e de moderação. Ele nos capacita a enfrentar o dia a dia. Tem um versículo lá em 2 Tessalonicenses que fala, Ora, o Deus dá paz. Nos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. Então nós podemos desfrutar da presença de Deus na nossa vida. Porque o Espírito Santo habita em mim e em cada um de vocês que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E esses jovens resolveram o seguinte, não se contaminaram com as finas iguarias do rei. E nem com o vinho, que ele bebia. Agora, se você tem filho adolescente, adolescente é interessante. Ele come uma vez por dia. Começa de manhã e termina de noite. Agora, imaginem esses adolescentes ali diante daquele banquete e dizer sim, não. Nós decidimos não nos contaminarmos com essas finas iguarias e queremos comer legumes e tomar água. O chefe falou assim, meu pai, vocês estão criando um problema para mim, porque se eu fizer isso, eu estou com a cabeça em risco. Eu vou arriscar minha cabeça, posso morrer. Mas eles falaram, não, experimenta dez dias. Porque se em dez dias a gente estiver fraco, anêmico, aí a gente passa a comer as finas iguarias do rei. Mas depois de dez dias eles estavam mais fortes, mais bonitos, mais robustos, mais corados. Aí, com certeza, ele falou, coma legumes e toma água à vontade. É uma boa receita para quem é diabético. Porque tudo tem açúcar. Eu sou diabético, né? Então, tudo tem açúcar. A melhor coisa é legumes e água mesmo. Mas, deixa para lá. É outro assunto. E esses jovens resolveram. E Deus, tanto aprovou a tomada de Jerusalém, como aprovou também essa decisão desses jovens. E eles, por três anos, se alimentaram com água e legumes. E quando foram prestar a prova oral, no final do capítulo 1, eles foram achados dez vezes mais doidos do que todos os sábios. Dez vezes foram questionados em toda a ciência, em toda a cultura e foram achados dez vezes mais sábios. Sabe qual é a lição que eu tiro daí? Baseado num versículo que é em 1 Samuel 2,30, que Deus honra quem honra. Vamos repetir? Deus honra... Fraco. Está muito fraco. Não tomaram café. Deus honra... Deus honra... Fraco. Deus honra... Deus honra... Isso, agora melhor. O povo de Deus é um exército aqui nesse mundo. O exército não pode andar de cabeça baixa assim, não. Nós temos que andar de cabeça levantada. No aniversário da igreja, o pastor Pascoal pregou Mateus 16, 18. A igreja, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ah, eu gosto desse versículo. Eu sou uma pedrinha, mas Cristo é a rocha e se Deus é por nós, quem será contra nós? Em Cristo nós somos mais que vencedores. E esses jovens então foram examinados e foram achados dez vezes mais do outro, porque decidiram honrar a Deus. E é isso que Deus espera de você e de mim. Honrar a Deus. O Nabucodonosor os constituiu como líderes lá do seu império. No capítulo 3, a partir do versículo 3, tem uma outra história. Os políticos gostam sempre de construir alguma coisa que aparece viaduto, coisa desse tipo assim, estrada. As subterrâneas eles não gostam muito não, porque ninguém vê. E ele resolveu construir uma estátua, porque Daniel havia interpretado o seu sonho. Aliás, deu a ele o sonho que ele teve, a interpretação. E ele resolveu então construir uma estátua enorme, 62 côvados. Enorme. E marcou o dia da inauguração. Contratou a banda, essa banda não, mas a banda do império, de todos os lugares, para inaugurar a estátua. E baixou um decreto. Aquele que não adorar a estátua, não se prostrar perante a estátua e não adorá-la, vai ser lançado na fornalha. E é dedo duro, tem em todo lugar. Aí, logo apareceram alguns que falaram assim, ó, tem três caras de pau, que não se prostraram, não se ajoelharam. E disse que não vão adorar a sua estátua. O rei ficou furioso, mandou chamá-los, e falou assim, é verdade? É. Então eu vou mandar a banda tocar mais uma vez. Se ela tocar e vocês não se prostrarem, não adorarem a imagem que eu construí, vocês vão ser lançados na fornalha. E eles, tremendo, né? Mentira. Simplesmente falaram para o rei, ó rei, quanto a isso, nós nem vamos responder a você. Porque nós não vamos nos prostrar e nem vamos adorar a sua imagem. O rei ficou feliz da vida. Ficou com tanta raiva que mandou aquecer sete vezes mais a fornalha. Os homens que os jogaram na fornalha morreram. E eles foram jogados com roupa, com agasalho, com chapéu, com tudo. É o que a Bíblia diz no capítulo 3. O rei olhou lá e falou assim, quero sentir o cheiro de churrasco humano. Olhou, e os três passeando lá. Tranquilamente. E tinha mais um junto com eles, que tinha uma semelhança com um anjo. Ele falou, mas nós não jogamos três? Agora tem quatro? Claro. Ali estava Deus. E Jesus falou, eu jamais os deixarei só. Você pode abandoná-lo, mas ele nunca te abandona. E ele é poderoso e suficientemente capaz para te livrar de qualquer fornalha. Assim como livrou aqueles jovens, nem chamuscou o cabelo. Intactos, perfeitos. Nada aconteceu. Por quê? Porque eles decidiram honrar o Deus deles. Deus honra? Está fraco. Deus honra? Deus honra. Nunca se esqueça disso, porque cristianismo não é brincadeira não. Então, nós somos chamados para ir contra todo soldado. Todo aquele que é convocado, não deve se envolver com negócios deste mundo, mas deve antes satisfazer aquele que o arregimentou. E você e eu fomos arregimentados por Cristo, para glorificá-lo aqui nesse mundo. Para honrá-lo. Deus honra? É, no capítulo 6 de Daniel, outro rei, aí então os políticos formam o seu ministério. E ali eram 100 sátrapas, e dentre esses sátrapas, tinha que ter alguns que seriam mais evidentes, mais fluentes, e Daniel foi escolhido como sendo o, para ser o principal. Agora, na política você sabe como é que é, né? Ele te abraça e depois te dá a facada também. E eles estavam ali e falaram, mas olha, esse Daniel perturba a gente a vida toda, porque nessa fase da vida ele já estava mais ou menos com 62 anos, entrou para servir com 17, e o testemunho que eles dão de Daniel é que esse homem nunca cometeu erro algum. A gente não pode achar nada que o condene. Nós temos que inventar alguma coisa, porque ele adora o Deus dele, ele ora três vezes por dia, nove horas, meio-dia e três horas da tarde. Vamos inventar uma lei, inventaram uma lei, só para 30 dias, porque não precisava mais. E quem não adorasse, o Deus de Artaxerxes seria lançado na cova dos leões. Daniel ficou sabendo do decreto que não podia ser revogado. O que ele fez? Se escondeu no porão? Não. Subiu lá, no mezanino, sei lá, na laje, voltado para Jerusalém, orou. Era isso que eles estavam esperando e eles tinham certeza que ele iria fazer. E imediatamente foram lá para os reis com a maior cara de pau, né? Assim, ó rei, sabe aquele que o senhor ama? Aquele que é muito especial, que até hoje a gente não achou nada contra ele. E eles tinham feito a lei para exatamente achar alguma coisa contra ele, no que diz respeito à fé dele em relação a Deus. A fidelidade dele em relação a Deus. E foram comunicar ao rei, o rei muito triste, uma lei que não podia ser revogada, teve que jogar Daniel na cova dos leões. Não dormiu à noite, levantou de madrugada, foi lá ver o que tinha acontecido, se tinha algum vestígio de Daniel. E eu fico até brinco que Daniel estava lá, o leão deitado no colo dele, ele fazendo cafuné. Oh, que delícia, né? Porque Deus honra quem honra. Deus honra quem honra. Isso deve ser, deve ser alguma coisa que tem que ser vivo na nossa mente. Deus honra quem honra em todas as circunstâncias. Eu sou embaixador de Cristo nesse mundo, em qualquer lugar. Eu preciso representar bem o meu Senhor, o meu Salvador. Por quê? Porque eu sou muito amado. Lá em capítulo 9, versículo 19, diz, Daniel, desde o início das suas orações, eu ouvi. Deus ouve as nossas orações. Deus ouve as nossas orações. Ele atende as nossas orações. Não do nosso jeito, mas do jeito dele. E ele diz, desde o início eu estou ouvindo o seu clamor, porque o desafio que Daniel tinha nesse momento, era um desafio muito difícil que se tratava em relação às coisas do fim. E ele fez uma oração linda. E nessa oração, de repente, alguém bate no ombro dele e fala assim, Daniel, desde o princípio eu estou ouvindo as suas orações, e eu fui mandado para te dizer que você é muito amado. No capítulo 10, por duas vezes, o anjo diz para Daniel, Daniel, você é muito amado. O mesmo serve para mim, o mesmo serve para você, porque 1 João fala que antes que eu amasse a Deus, a Cristo, ele me amou primeiro. A misericórdia do Senhor é a causa porque nós não somos consumidos. É o grande amor dele. Ele me ama de fato e de verdade. E o desafio, a expectativa que ele tem, conforme Efésios lá no finalzinho, diz, a graça e a paz estejam sobre todos aqueles que amam sinceramente a Cristo. Sincera. Sinceramente. de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, para que você possa, em todas as circunstâncias, honrá-lo. Eu tenho orado pelos meus filhos, tenho orado pelos meus netos. E uma das coisas que a Bíblia diz, que antes que venha o Nico, e Nico, não vem antes que surge um ar, ou que vem a apostasia. e ele é contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Você, quem sabe, jovem, adolescente, ou mesmo adulto, pode ser que você seja confrontado entre negar a sua fé e morrer. E eu tenho orado pelos meus filhos, pelos meus netos, que eles escolham morrer. porque Paulo diz que nos foi dada a graça de padecer por Cristo e não somente de crer nele. Por isso eu quero convidá-lo, né, e desafiá-lo a entrar na fornalha, ser jogado na cova dos leões. Porque Paulo diz, o espírito que habita em você não é um espírito de covardia, mas antes de poder e moderação. E Deus nunca vai te abandonar. Ele sempre vai te capacitar para resistir o diabo. E a Bíblia diz, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Que Deus abençoe cada um de vocês e que vocês possam realmente colocar, decidir firmemente no coração de vocês a honrar a Deus, custe o que custar. Vamos orar? Pai, eu te louvo pela tua infinita graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu grande amor manifestado lá por Cristo Jesus. O Senhor mesmo decidiu enviar o seu próprio Filho para que morresse por nós, para que nós pudéssemos ter a esperança da vida eterna. Muito obrigado, Deus, por este grande presente, por este privilégio de pertencermos ao Senhor. oh Deus, e que a gente tenha a coragem de honrar o Senhor, custe o que custar. Em nome de Jesus. Amém. Se eu não vê-los mais, até lá em cima. Aleluia!